É com alegria que nesta noite saúdo a toda a igreja com a paz do Senhor. Devo falar de minha satisfação em poder estar na presença de Deus e assim adorá-lo, bendizê-lo, magnificá-lo, enaltecê-lo, pois somente o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. É perceptível, visível e chega a ser tocável de que a presença de Deus está entre nós esta noite. Que alegria poder estar pela primeira vez na cidade de Conselheiro Pena, no estado das Minas Gerais, e poder cooperar com esta linda obra. Deus abençoe o pastor Joanir de Moura, que é o pastor-presidente deste campo, todo o ministério que está sobre os seus cuidados, que a boa mão de Deus continue estendida sobre a vossa vida. Pastor Francis, que é o coordenador deste evento, ladeado das demais lideranças, que a boa mão do Senhor esteja sobre vocês. Parabéns, uma decope. Vocês estão lindos, com todo o respeito, cabível a palavra. É visível a alegria em vossa face por este momento. Deus abençoe as demais caravanas de Resplendor, também de Aimorés, também ali de Timóteo, Capitão Andrade. Que Deus abençoe todos vocês. Quantos trouxeram um exemplar da Bíblia? Por favor, pegue-a neste momento. Se não tiveram um exemplar físico, abra também no celular, porque hoje é um recurso, não é? E vamos ler a palavra de Deus. Eu gosto muito da expressão, abra sua Bíblia, porque a Bíblia demorou 1.600 anos para ser escrita, 16 séculos, 40 escritores e um autor. O autor é o Espírito Santo. Nenhum outro livro com mais de 100 anos pode ter o autor presente, porque morre o autor e fica só o livro. A Bíblia, com 1.600 anos que demorou para ser escrita, toda vez que nós a abrimos, o autor está presente. E ele diz, eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Coloca um sorriso bem bonito nesse rosto lindo que Jesus te deu, por favor. Cadê o sorriso que eu não estou vendo? Isso, um sorriso bem bonito. Olhe para quem está ao seu lado e diga para essa pessoa, o Deus que fala vai falar com você de novo. Você acredita nisso e pode liberar o maior grito de glória a Deus que você puder esta noite? Quero convidá-los para o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. O capítulo é o de número 20. Nós leremos do versículo 1º em diante. Querido sonoplasta, aonde o senhor estiver, se o senhor puder me dar um pouquinho mais de retorno aqui, por favor. Eu prometo que eu não vou gritar, tá bom? Porque grito não gera avivamento. Mas avivamento gera grito. Não é? Eu gritar daqui não resolve nada. Mas eu pregar a palavra como ela é, daqui a pouco estamos todos nós gritando. Então pode me dar aqui um pouquinho mais de som. Isso. Que o senhor viva assim uns 130 anos só para cuidar do som da igreja. Tá bom? Glória a Jesus. O senhor já casou? Vai casar? Vai casar e vai ter seis filhos, tá bom, meu filho? Glória. A gente disse que não quer, não. Cinco, então. Três? Glória a Jesus. Tá certo. Gente, eu quero combinar algo com vocês. Eu vou ler o texto e toda vez que eu ler lençóis ou lenço, vocês repetem. Tá bom? Diga para quem está ao seu lado. Lençóis você repete. E lenço você repete também. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, dizendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e a outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes, levaram o senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo, e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis. Todavia não entrou. Chegou, pois, Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis. E que o lenço, que tinha estado sobre a sua cabeça, não estava com os lençóis. Mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Porque ainda não sabiam a escritura, que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tomaram, pois, tornaram, pois, os discípulos para casa. Olhe para o crente mais bonito que tiver do seu lado, por favor. Se não tiver ninguém bonito aí, pode olhar para o pastor Joanir, que ele está bem elegante. Olhe para o crente mais bonito que estiver do seu lado, e diga assim para ele, lençóis no chão. Lenço dobrado. Ele vai voltar. Tome o seu assento, por favor. Pastor, qual a mensagem desta noite? Hoje, lençóis e lenço. É sobre o que vou pregar. Olhe para os meus olhos. Não converse. Não ande. Só respire para você se manter vivo. E vamos à palavra. Quando olhamos para o texto oralido, nos deparamos com o acontecimento mais importante da humanidade. E o acontecimento que me refiro é a ressurreição de Jesus. Essa é a maior máxima do evangelho. O túmulo está vazio. Jesus ressuscitou para a glória de Deus Pai. Jesus está vivo. E eu falei com ele hoje. E eu tenho certeza que ele está nesta casa para nos abençoar. A ressurreição de nosso mestre é uma prova indelével do poder do evangelho. A ressurreição de Cristo é o que garante-nos a vitória eterna. E o escritor Paulo, quando escreve aos Coríntios, em 1 Coríntios 15, 55, ele diz Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a sua vitória? Tragada foi a morte pela vitória. Jesus é o príncipe da paz. Ele é o pai da eternidade. Ele é aquele que aniquilou a morte, estabelecendo de uma vez por todas o império da vida. Por isso, ele é o senhor da igreja. A palavra senhor, na língua portuguesa, é apenas um termo de respeitabilidade, que denota respeito. E é empregada, quando você olha para alguém que é mais velho do que você, ou para alguém que está sobre você, em algum tipo de hierarquia, é de bom tom, chamar alguém mais velho de senhor, ou alguém que está sobre você, em algum tipo de hierarquia, também chamá-lo de senhor. Mas quando eu digo que Jesus é o senhor da igreja, a palavra senhor, na língua hebraica do Antigo Testamento, e na língua grega do Novo Testamento, é muito mais profunda, do que a palavra senhor na língua portuguesa, porque se a palavra senhor da língua portuguesa, apenas denota um termo de respeitabilidade, a palavra senhor na língua hebraica, é Adonai. Yavé Adonai, que traduzido quer dizer, aquele que é o senhor, como ninguém é senhor. A palavra senhor na língua grega, é Kyrios. O termo Kyrios, transliterado para o português, quer dizer, aquele que manda, aquele que domina, aquele que tem a prerrogativa do domínio eterno, aquele que faz e não é feito, aquele que ordena e não é ordenado, mostrando que o seu domínio está acima do domínio dos Césares, dos imperadores, dos Herodes, porque todos eles morreram e ficaram mortos. Mas o nosso Jesus, que é Kyrios, que é aquele que governa sobre tudo, inclusive sobre a morte, ressuscitou ao terceiro dia, deixando o túmulo vazio, ele é senhor dos senhores. Por isso, o profeta Isaías disse, para vós que conheceis o nome do Senhor, não haja silêncio em vós. Eu não sou um pregador que manda ninguém dar glória a Deus, e que manda ninguém adorar a Deus, porque esse trabalho não é meu, esse trabalho é do Espírito Santo. O meu único trabalho é pregar a palavra de Deus, mas eu entendo que quem conhece Deus de verdade, e sabe que Jesus é o Senhor, sempre terá um glória a Deus na boca para dizer, sempre terá um aleluia para falar, se tem alguém aqui que conhece Jesus, e o reverencia como Senhor, se você puder, e for uma verdade em sua vida, libere esse grito de glória a Deus, que está na sua garganta, porque Ele é digno de ser adorado. entendendo que Ele é o Senhor, e que a ressurreição é a prova indelével e imutável de seu poder, vamos então à Bíblia Sagrada. O texto que li convosco esta noite, é um texto que está registrado no Evangelho que nos reportou João. O nome João, senhores e senhoras, quer dizer graça, ou favor de Deus. A Bíblia diz, que João é chamado por Jesus, quando ele ainda está, em uma pequena aldeia, chamada Betsaida. O nome Betsaida, quer dizer, casa de pesca. Ali em Betsaida, havia um homem chamado Zebedeu. Zebedeu tinha dois filhos, um era João, e o outro era Tiago. Jesus vai a Betsaida, para escolher João e Tiago, para a obra do ministério. O verbo escolher, é um verbo transitivo direto. Isso denota, que quando Jesus escolhe, está escolhido. Quando Jesus separa, está separado. Quando Jesus nomeia, está nomeado. Por isso Paulo diz, quem intentará acusações, contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica. Para muita gente, você não deveria ser escolhido, não deveria estar, aonde você está, mas que culpa tem você, se o dono de tudo, escolheu a sua vida, para estar neste lugar. Eu acho interessante, que quando ele te escolheu, me escolheu, nos escolheu, ele escolheu, com todos os defeitos, e todas as qualidades. Não se assuste, com esta afirmação, mas Jesus sabe, quem você é de verdade. Ele sabe, quem você é, longe das câmeras, longe do público, e ele te escolheu, do jeitinho que você é. As qualidades, ele vai usar, para a glória, do nome dele. E os defeitos, ele vai te dar graça, para você vencê-los, e melhorar. Porque ele não vai te perder, para o mundo, ele não vai te perder, para a sua carne, e ele não vai te perder, para Satanás. Você é, uma escolha, feita por Jesus. A Bíblia, então, revela, que Jesus, está, em Betsaida. Eu estou introduzindo o texto, e daqui a pouco, eu começo a pregar. Jesus está, em Betsaida, pastor Joanir. E ele, escolhe, verbo transitivo, direto. Ele escolhe, João e Tiago. E essa escolha, ou essa escolha, o ato de escolher, ele é tão glorioso, na vida de João e Tiago, que Jesus, muda o nome deles. Daqui em diante, vocês não serão, chamados mais, de João e Tiago. De hoje em diante, vocês serão, chamados de, Boanerges, que traduzido, quer dizer, Filhos do Trovão. Por que Jesus, mudou o nome deles? Porque todos aqueles, que se encontram com Jesus, tem alguma coisa, que muda na sua vida. Esse negócio, de dizer, que se encontrou com Jesus, e não teve nenhuma mudança, é porque o encontro, não foi verdadeiro. Porque quando o encontro, é verdadeiro, é um Jacó, que sai mancando, do Val do Jaboque, é um Moisés, que desce do Sinai, com o rosto brilhando, é um Estevão, que brilha com o rosto, como o rosto de um anjo, e é João e Tiago, que tem o nome mudado, para Filhos do Trovão. O nome Trovão, no texto, quer dizer autoridade. O Trovão, fala da autoridade de Deus, em cima nos céus. Porque quando um Trovão explode, logo alguém para e pensa, tem alguém lá em cima, que manda. Sabe o que o Espírito Santo, me comunicou esta tarde, enquanto eu orava? Alguns Trovões, vão ser levantados, aqui esta noite. Deus não te chamou, para ser um raiozinho. Deus não te chamou, para ser uma faisquinha. Deus te chamou, para ser um Trovão. E quando esse Trovão estourar, vão saber, que você se encontrou, com o Todo Poderoso. Dá uma olhadinha, para quem está ao seu lado, e diga, não vai ser um rainho, não. Não vai ser um relampozinho, não. Não vai ser uma faisquinha, não. Você vai ser um Trovão. Quantos recebem esta palavra, e podem liberar, uma palavra de adoração? vai ser um Trovão. João e Tiago, os Boanerges, os filhos do Trovão. João recebe, um ministério peculiar. E Tiago, outro ministério peculiar. O ministério de João, será marcado, pela intimidade, porque ele é o mais novo, dos discípulos. E ele é, que deitava a cabeça, no peito do mestre. Quem deita a cabeça, no peito de alguém, é porque tem intimidade. E se ele é, o mais novo, dos discípulos, e ele deita a cabeça, no peito do mestre, pastor Francis, isso denota, que juventude, pode ter intimidade, com Jesus. Que juventude, pode conhecer, os segredos, da comunhão, e da intimidade, com o mestre. Eu não prego, para ser sensacionalista. Eu prego, por revelação. E o Espírito, está ministrando, ao meu coração, que alguém, terá, esta noite, uma experiência, de intimidade, muito profunda, com Jesus. Ele está, medindo, mais mil cômodos, para você entrar. E as águas do Espírito, vão tirar, teu pé do chão, esta noite. Eu vou falar, até alguém reagir. As águas do Espírito, o recalacere, a dar a sal, vai tirar, vai tirar os teus pés, do chão, esta noite. Porque, água no tornozelo, não tira ninguém, do chão. Água no joelho, não tira ninguém, do chão. Água nos ombros, não tira ninguém, do chão. Mas, quando a água, sobe acima da cabeça, você começa a nadar, nas águas do Espírito, e os seus pés, saem do chão. O Espírito, está ministrando, ao meu coração, que esta noite, é noite de quebrar alianças com a terra, para fazer alianças com o céu. Paulo escreveu, aos Colossenses, no capítulo 2, no versículo 1, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, aonde Cristo está assentado, a destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra. João, deita a cabeça no peito do mestre, o que denota intimidade. João, além de acompanhar a Jesus, em momentos muito importantes, a Bíblia diz, que ele também, é um dos que vai escrever, um evangelho. Ele escreve o evangelho, segundo reportou João. Ele também será o pastor da cidade de Éfeso, aonde ele escreverá, 1 João, 2 João, e 3 João. E ele também será, aquele que receberá, as revelações do Apocalipse, no ano de número 96, na ilha da morte, a ilha de Pátimos, a menor ilha do arquipélago grego, aonde Jesus vem, e revela a ele, todo o livro do Apocalipse. João escreve, um evangelho, e agora eu começo, a introduzir o sermão. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos, quatro apresentações, do evangelho. Mas na Bíblia, não há quatro evangelhos. Na Bíblia, há, um evangelho, apresentado de quatro formas. Porque Jesus não veio revelar, evangelhos, no plural. Jesus veio revelar, evangelho. A palavra evangelho é, boas novas, de salvação. A palavra evangelho, revela, a maior manifestação, do amor de Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Pastor Eduardo Lopes, se não há quatro evangelhos, e sim, um evangelho, apresentado de quatro formas, Então me explique, para que eu possa entender, o porquê, Mateus, Marcos, Lucas e João. Para entendermos isso, ainda que de forma rápida, eu convido todos vocês, a irem ali comigo. Ali aonde, pastor? Ali na Babilônia, nas margens do rio Kebar. O rio Kebar, é um rio babilônico, e as margens do rio Kebar, o profeta Ezequiel, vai ter uma visão. O nome Ezequiel, quer dizer, Deus fortalece, ou Deus fortalecerá. Ezequiel é filho de Buse, ele vem de uma família sacerdotal, se ele vem de uma família sacerdotal, isso denota, que seguindo a linhagem sacerdotal de Arão, Ezequiel também seria um sacerdote, mas Deus não escolhe Ezequiel como sacerdote, Deus escolhe Ezequiel como profeta. O que prevaleceu na vida de Ezequiel, não foi o plano da linhagem sacerdotal, e nem o plano dos pais, foi o plano de Deus. Deus está falando com alguém aqui esta noite, o que vai prevalecer na sua vida, não é o plano de baixo, é o plano de cima. O que vai prevalecer na sua vida, não é aquilo que os homens acham, é aquilo que o céu já determinou. A Bíblia diz que Ezequiel tem uma visão, quando eu falo de visão, eu lembro de Tiago 1,17, que está escrito que toda boa dádiva, e todo dom perfeito, vem do alto, do pai das luzes, em quem não há mudança, e nem sombra de variação. Perceba, dom perfeito, em vasos imperfeitos. Você acredita em palavra profética? Deus está falando comigo. Eduardo, esta noite, no congresso da Uma Decope, eu vou colocar tons perfeitos, em vasos imperfeitos. O dom é perfeito, o vaso é imperfeito, porque é de barro, mas a graça vai te abraçar, e te visitar, e te capacitar, para aquilo que o céu tem planejado. A Bíblia diz, que Ezequiel tem uma visão, e para que entendamos esta visão, será a explicação, de um evangelho apresentado, de quatro formas. Ezequiel vê, rodas, que se movem dentro de rodas, e no meio das rodas, ele diz que sai duas asas, e essas asas, movem-se lentamente, e ele escuta os tatalares, os ruídos dessas asas. Quando ele olha, para o meio das rodas, que se movem, no meio de rodas, e que tem duas asas, ele percebe, que elas estão cheias de olhos, ao redor. E no meio dessa visão, ele diz que ele viu, um leão, um boi, um homem, e uma águia. Está sendo mostrado, ao profeta Ezequiel, o evangelho, apresentado de quatro formas, e o ministério do Cristo, prefigurado. Quando ele vê o leão, ele está vendo, o evangelho escrito, por Mateus. Porque Mateus, escreve aos judeus, apresentando Jesus, como o leão, da tribo de Judá. Quando ele vê o boi, ele está vendo, o evangelho escrito, por Marcos. O nome Marcos, quer dizer, martelo forte. E Marcos, apresenta Jesus, como servo. E não há figura, melhor de servo, do que a figura do boi. Porque o boi, serve vivo. Mas o boi, também serve, depois de morto. O boi vivo, mostra força, para o trabalho. Jesus sempre trabalhou, curou os enfermos, abriu os olhos do cego, ressuscitou os mortos, levantou os paralelos, políticos, purificou os leprosos, libertou os endemoniados. O filho de Deus, sempre trabalhou. O boi, mostra força, para o trabalho. Mas o boi, não serve só vivo. O boi, também serve, depois de morto. Aí Jesus, diz assim, quem não comer, a minha carne, e não beber, o meu sangue, não tem parte comigo. Aí nós, escutamos, há dois mil anos, que mataram a Jesus. E se eu falar, para vocês, que não mataram? Pastor, pelo amor de Deus, o senhor veio aqui, para pregar uma heresia, desse tamanho? Não. Eu vou te explicar. A expressão, mataram Jesus, na língua portuguesa, ela é ambígua. O termo ambíguo, quer dizer, de dupla interpretação. Então, explica, pastor, na verdade, ninguém matou ele. Na verdade, ele se deixou morrer. Sabe por quê? Ele mesmo disse, ninguém tira a minha vida. Sou eu que dou. E eu dou, para depois tomar de volta. Porque eu tenho poder para dar, e poder para voltar a tomar. Se você não adorar agora, é porque está muito ruim. Mas eu vou dizer, ele disse, eu morro como boi, mas ressuscito como o leão da tribo de Judá. Como aquele que tem todo o poder e toda a autoridade. Só que Ezequiel não viu só o leão e o boi. Ele também viu o homem. E essa é a parte que eu mais gosto. Me pergunta por quê? Se não perguntar mais alto, eu não digo. Diga por quê? Essa é a parte que eu mais gosto. Porque Ezequiel viu o leão e o boi. Mateus, e Marcos. Mas ele também viu o homem. O homem é o evangelho reportado pelo doutor Lucas. Porque Lucas apresenta Jesus como filho do homem. E por que a parte que o senhor mais gosta? Jesus não venceu e não triunfou na cruz como Deus. Jesus venceu como homem. Porque se fosse como Deus, só o respirar das narinas de Jesus já acabaria com todo o império da morte. Mas ele precisava conquistar como homem. por isso que ele disse assim ó, eu venci o mundo, vocês também vencerão o mundo. Jesus tem o voo na sua natureza humana. você pode tocar em alguém. Você pode colocar a mão no ombro da pessoa da direita. Você pode colocar a mão no ombro da pessoa da esquerda. Você pode dar um chacoalhão nela até ela ficar irritada, tirar ela do lugar. Não, para jovem esse chacoalhão está muito fraquinho. chacoalha ele até tirar ele do lugar. Diga para ele assim, se Jesus venceu, você também vai vencer. Ah, se Jesus triunfou, você também vai triunfar. Toca nele e diz, a carne não vai te vencer. O mundo não vai te vencer. Satanás não vai te vencer. Se tem um adorador aqui, por favor, faz alguma coisa para adorar a Jesus. Porque ele está falando, você vai vencer. levante as duas mãos ao céu, por favor. Eu sinto uma liberdade no espírito. Andiore ai, a cantora é sal, é vassura é mais. Com a mão levantada eu vou me calar por dez segundos. E alguém começa a ser preparado para a próxima vitória. Algemas caem por terra agora. correntes do inferno que querem atrapalhar o seu voo estão sendo desfeitas agora. Se você acredita, junto com a mão levanta a voz. Se tiver um glória Deus, libera. Se tiver um aleluia, libera. Se tiver um glória Deus, libera. Eu conto dez e você se prepara para voar nas asas do espírito. Eu conto nove e você vê toda a fúria do diabo sendo jogada por terra. eu conto oito e você percebe que a nuvem da glória entrou pela porta. Eu conto sete e os pentecostais começam a abrir a boca. Eu conto seis as águas começam a ser agitadas. eu conto cinco dons espirituais estão sendo liberados. Eu conto quatro e uma geração que não se entrega se levanta para bem dizer. Eu conto três a trindade opera. Eu conto dois a palavra te impacta. Eu conto um você abre a boca para adorar. Você abre a boca para adorar. Você abre a boca para adorar. Glória a calabatura é calabassai. Sai da frente satanás porque esta geração se levantou para vencer em Deus. Ezequiel viu o leão o boi e o homem o leão o evangelho escrito por Mateus o boi o evangelho escrito por Marcos Lucas o homem o evangelho que apresenta Jesus como filho do homem e a águia o evangelho escrito por João Mateus Marcos e Lucas são sinóticos semelhantes João é o evangelista que prova a deidade do mestre a divindade do mestre eu li o capítulo 20 estou pregando sobre lençol e lenço mas me permita começar no capítulo primeiro para chegar no 20 é bem rapidinho no capítulo primeiro João começa assim no princípio era o verbo e o verbo era Deus e o verbo estava com Deus e o verbo habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do pai cheio de graça e de verdade todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez João capítulo primeiro obviamente é diferente de Gênesis capítulo primeiro Gênesis capítulo primeiro princípio de criação no princípio criou Deus o céu e a terra João capítulo primeiro no princípio era o verbo e o verbo era Deus e o verbo estava com Deus se Gênesis capítulo primeiro é princípio de criação João capítulo primeiro é princípio da eternidade eu não sei se eternidade tem princípio mas se tem princípio o princípio é Jesus Cristo de Nazaré porque ele é o verbo ele é o logos no capítulo de número dois João vai reportar-nos o primeiro milagre numa festa de casamento quando Jesus transformou água em vinho água elemento básico e primordial para sobrevivência vinho símbolo da alegria espiritual Jesus não quer só que você viva como água ele quer que você viva com qualidade de vida por isso ele vai trocar a sua água e transformá-la em vinho esta noite Jesus faz este milagre numa festa de casamento eu sei a responsabilidade do que vou dizer agora e sei a guerra que estamos enfrentando no Brasil mas nós não podemos nos calar como profetas da palavra casamento para Deus sempre será um homem casado com uma mulher e uma mulher casada com um homem há uma guerra contra a família tradicional estão querendo calar os profetas desse tempo e já tem pregadores com medo de pregar a verdade coberto pelo sangue de Cristo eu quero ministrar esta palavra a nossa geração será guardada deste veneno os nossos jovens se casarão no Senhor eu vou repetir os nossos jovens se casarão no Senhor porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo no capítulo de número 3 Jesus instrui Nicodemus a respeito do novo nascimento no capítulo de número 4 Jesus vai mudar a vida da mulher samaritana e ela foi tão mudada que ela largou o cântaro para viver uma vida de fonte porque viver uma vida de cântaro é muito chato porque cântaro enche hoje amanhã está vazio mas quem se encontra com Jesus e joga o cântaro fora vai viver uma vida de fonte que jorra para a vida eterna dá uma olhadinha de lado vê se esse irmão tem cara de cântaro ou de fonte se for cara de cântaro logo ele vai ficar emburrado vai fechar a cara não vai sorrir mas se tiver uma vida de fonte o coração alegre a formoseia o rosto ele vai sorrir ele vai adorar ele vai glorificar cadê os crentes que querem uma vida de fonte aqui esta noite cadê os adoradores que querem uma vida de fonte é isso que Deus tem para você no capítulo 5 Jesus cura o paralítico no tanque de Betesda no capítulo 6 a multiplicação dos pães e dos peixes no capítulo 7 Jesus sofre com a incredulidade dos seus irmãos me ajuda a pregar aí e diga para alguém se falaram até mal de Jesus você acha que não vão falar mal de você se até Jesus sofreu com a incredulidade dos irmãos dele você acha que você não vai sofrer mas agora faz cara de vitorioso aí por favor como que é cara de vitorioso pastor barriga para dentro peito para fora empina o nariz queixo ereto faz cara de crente cheio do Espírito Santo e diga para quem está ao seu lado enquanto a caravana passa a cachorrada vai latindo deixa quem quiser falar, falar se você é inocente vai adorando se você é inocente vai fazendo festa se você não deve nada para os murmuradores vai dando glória se até Jesus sofreu com a incredulidade dos irmãos você acha que você não vai sofrer a caravana passa e a cachorrada ladra no capítulo de número 8 Jesus vai perdoar a mulher adúltera no capítulo de número 9 Jesus cura um cego de nascença eu disse cego de ah, vocês não vieram para o culto não uma moçada tão bonita dessa uma galera forte Jesus curou o cego de nascença agora como Jesus curou aí é algo no mínimo espantoso por que? os discípulos passam e perguntam ô mestre esse aí está cego de nascença é quem ficou para que ele nascesse cego ele ou os pais Jesus disse nem ele nem os pais isso aí é para que se manifeste a glória de Deus na vida dele as lutas que você está enfrentando não é para murmurador estar perguntando quem pecou é porque Deus está preparando o palco para manifestar a glória aí Jesus diz vou curar ele ah é? como é que você vai curar hoje? vou curar assim Jesus cuspiu no chão aí você vai dizer assim nossa não é muito legal falar que cuspiu no chão mas cuspiu mesmo se Jesus quisesse te curar com cuspe você ia ficar com nojinho é cuspe de Jesus gente Jesus cuspiu no chão abaixou-se e começou a fazer isso aqui ó que é isso aí Messias o que está faltando nele é um pouquinho de barro como é que o senhor sabe eu estava lá na criação eu vi quando meu pai fez o homem a sua imagem e a sua semelhança o que está faltando é o globo ocular dele então é só um pouquinho de barro pegou o barro colocou no olho do cego falou vai lá lava no tanque de siloé que significa o enviado e volta ele foi lavou e voltou enxergando estava faltando só um pouquinho de barro estava faltando só um pouquinho de barro aí perguntaram para o cego quem te curou ele disse foi o homem chamado Jesus aí mandaram chamar os pais dele porque queriam pegar Jesus de qualquer forma aí os pais disseram olha ele era cego agora pergunta para ele ele já pode responder por si próprio ele tem idade só que o cego era IPT costal o cego era invocado eu acho que o cego era da uma decópia ou das outras caravanas que estão aqui porque perguntaram para o cego o cego pode um pecador abrir os olhos de um cego e ele respondeu na bucha se é pecador ou não eu não sei eu sei que eu era cego e agora eu estou enxergando eu sei que ele mudou a minha história esse é o capítulo 9 no capítulo 10 Jesus se apresenta como bom pastor só falta 10 para chegar no 20 no capítulo 10 Jesus se apresenta como bom pastor no capítulo 11 Jesus ressuscita Lázaro não vai dizer nada no capítulo 12 está tendo uma reunião na casa de Lázaro e ao redor da mesa sentado no chão que é costume judaico estão Lázaro Jesus e as irmãs de Lázaro Marta e Maria aí você me olha com essa cara me dizendo o que o senhor quer dizer com isso eu quero te dizer que o evangelho é a única ferramenta capaz de pegar um ex-defunto porque ele está morto no capítulo 11 e no capítulo 12 colocar sentadinho na mesa para participar da ceia tem gente que se acha tão importante na igreja não é a última bolacha do pacote a quarta pessoa da trindade tem gente que não dá nem para brincar de esconde-esconde com ele porque ele se acha ele se acha o importantão o pavãozão da coisa sem ele nada acontece irmão você era só um ex-defunto diga para quem está ao seu lado estou olhando para um ex-morto que estava condenado ao inferno que estava destituído da glória da glória de Deus só que Jesus te ressuscitou e te colocou sentadinho na mesa aí eu vou repetir para ver se sai um grito de glória daquele para chacoalhar a garganta Jesus te ressuscitou e te colocou sentado na mesa você lembra quem você era e quem você é hoje dá para dar um glória ou não? você lembra para onde você ir para onde você vai hoje dá para adorar ou não? você lembra o que o evangelho fez na sua vida dá para encher esse pulmão de ar e fazer alguma coisa para adorar aquele que te colocou na mesa só que aí isso aqui é para arrancar pica-pau do toco quando a irmã de Lázaro olha em volta e vê que o ex-difunto está sentado na mesa ela disse não eu não aguento não eu tenho que adorar aí ela se levanta pastor só vai ser Jesus agora põe o pezinho para frente ela se levanta e ela pega um perfume caríssimo e ela começa ungir os pés de Jesus porque adorador inteligente não começa pela cabeça adorador inteligente começa pelo pé eu já volto no pé o que isso denota humildade qual é o contrário de humildade soberba arrogância aí Tiago diz que Deus resiste ao soberbo mas a humilde Deus dá vocês não vieram para o culto não gente a humilde Deus dá a palavra resistir ali na língua grega escrita por Tiago resistir ali é o mesmo que não deixar passar e da graça ser favorável vou fazer uma ilustração para vocês pegarem melhor Francis levanta aí você que me convidou agora aguenta fica de pé ali meu filho de frente para mim mais um pouquinho para lá eu sei que você não é soberbo não é só uma ilustração barriga para dentro peito para fora fecha o paletó por favor quem é o Francis agora? é o soberbão conhece alguém assim? não responda o soberbão é mais ou menos assim ele nunca quer adorar começando pelo pé ele é mais ou menos assim se eu não pregar ninguém prega bobão se eu não reger ninguém rege se eu não cantar ninguém canta está por fora é o soberbo aí o soberbo entra ano sai ano ele não prospera aí ele põe a culpa no diabo e o diabo está de longe assim ó não tem nada a ver com isso é você que é arrogante mesmo né? aí ele põe a culpa no pastor ele põe a culpa no ministério né? aí ele quer ir embora para outro lugar porque ele acha que ninguém vê ele é porque Deus está resistindo a você queridão Deus não vai dar asa para a cobra não senão cobra roa rapaz Deus sabe com quem trabalha tem gente que consegue fazer um palanque num tijolinho baiano consegue se enforcar num pé de coentro se achando que é melhor do que todo mundo aí o soberbão vem não quer respeitar pastor não quer respeitar ministério só tem autoridade quem está debaixo de autoridade se não aprender isso não vai prosperar aí o soberbo vem eu já volto no pé o soberbo vem olha o soberbão ali segura aí o soberbão põe na boca ninguém me segura ninguém me segura olha aí ninguém me segura eu sou um cara não sou nada eu sou um cara eu sou um cara esse cara sou eu esse cara sou eu aí vem passando vem soberbo vem devolve meu microfone tá tão soberbo que não quer devolver mais meu microfone aí o soberbo vem aí sabe o que Deus faz? resiste grita aí Deus vai te pegar soberbo Deus vai te pegar soberbo aí a mão de Deus vai aqui pro peito do soberbo faz força ih rapaz tá fraco demais faz força você já reparou que tem gente que entra ano sai ano ele tá sempre derrapando no mesmo lugar ele até tem jeito pra ir mas não vai porque é arrogante porque é soberbo a mão de Deus vai resistindo Deus não vai deixar ele passar faz força você já viu que tem gente na igreja que tem tudo pra dar certo mas nunca saiu do lugar é Deus segurando ele pelo peito só que o contrário também é verdade vira de costa pra mim pode confiar de costa três passos pra trás o soberbo Deus segura aqui Deus resiste mas a humilde Deus dá graça a palavra da graça ali no original grego é ser favorável tem gente na igreja que tinha tudo pra dar errado e deu certo não sabe nem escrever o nome Deus colocou no meio dos príncipes não tinha condição de chegar a lugar nenhum mas chegou em lugares altos porque a mão de Deus não resistiu a mão de Deus foi levando a mão de Deus foi empurrando a mão de Deus foi dando graça agora eu vou pra guerra com você se a mão de Deus tá te segurando fica caladinho mas se a mão de Deus tá te levando abre essa boca e faz uma festa abre essa boca e faz uma festa o ex-defunto na mesa aí a irmã de Lázaro eu vou ter que ungir os pés de Jesus porque Jesus ressuscitou meu irmão aí começou a ungir de repente o cheiro do perfume tomou conta de toda a casa faz assim comigo mais forte de novo o cheiro do perfume tomou conta da casa porque a adoração boa não é quando um adora e quando o outro fica olhando é quando o cheiro do perfume da adoração toma conta de toda casa aqui em conselheiro pena não deve ter isso não só lá em Três Lagoas onde eu sou o presidente só que quando ela tá adorando alguém se levanta pra se intrometer na adoração dela porque você sabia que tem os inspetores de culto né o infeliz não adora mas quer se intrometer na adoração dos outros ah não sei pra que pular desse jeito claro que você não sabe se é carnal tá morto não sei pra que essa juventude tão cheia de Deus assim se eu fosse o pastor eu jogava água neles e o pastor joanito tá falando eu vou jogar gasolina neles eu quero ver ele cheio da presença de Deus e sabe quem se intrometeu no culto dela Judas e aí eu perguntei pra Deus isso eu não aprendi no seminário não eu falei senhor por que que Judas se intrometeu na adoração dela e o senhor falou comigo porque traidor nunca vai entender adorador quem tá com o coração disposto a trair nunca vai entender o que é adorar dá uma olhadinha e pergunta pra quem está ao seu lado traidor ou adorador qual a sua escolha se for traidor vai ficar quietinho mas se for adorador ah mas se for adorador não vai deixar ninguém se intrometer no seu culto vai adorar em espírito e em verdade no capítulo 12 ela unge os pés de Jesus no capítulo 13 Jesus lava os pés dos discípulos no capítulo 14 Jesus fala sobre o céu no capítulo 15 sobre a videira no capítulo 16 de João Jesus instrui os discípulos no capítulo 17 ele ora pelos discípulos no capítulo 18 Jesus está no Getsemane na prensa de óleo na prensa de azeite no capítulo 19 Jesus vai ser crucificado foi por ti foi por ti amar foi por mim amar ele está no meio da cruz ele está na cruz do meio ele suporta as agruras da crucificação o pulmão diminui o tamanho as câimbras são horríveis falta-lhe o ar falta-lhe o ar a rosa de Saron está empalidecendo-se no alto do monte caveira pai em tuas mãos entrega o meu espírito está consumado o véu do templo se rasga de alto abaixo o senador José de Arimateia pede permissão para tirar o corpo dele da cruz e como disse o profeta nenhum dos seus ossos poderiam ter sido quebrados José de Arimateia tira ele do calvário e leva para o sepulcro o sepulcro emprestado de José de Arimateia alguém um dia disse vocês pregam que Jesus é tão poderoso ele não tinha dinheiro nem para o seu próprio túmulo precisava ser um túmulo emprestado e alguém respondeu agora que você tem que servi-lo não é porque ele não tem dinheiro é porque ele é um excelente administrador para que gastar dinheiro com túmulo se ele só ia ficar três dias lá dentro o túmulo poderia ser emprestado mesmo não tem nenhum problema nisso os príncipes dos sacerdotes se reúnem na casa de Pilatos reunião na casa de Pilatos com os fariseus os príncipes dos sacerdotes fique tranquilo quando eles se reúnem para tramar Deus pode ouvir conversas que você não pode o céu trabalha por nós eu vou liberar uma palavra que estou recebendo por revelação e se você puder recebe faz uma festa Deus está transformando maldição em bênção na tua história tudo que torceram para dar errado vai dar certo eu vou falar até você fazer alguma coisa para adorar tudo que disseram de maldição Deus está revertendo se eu fosse você eu dava um salto se eu fosse você eu fazia uma festa toda palavra de maldição proferida está caindo por terra não adianta balaão querer amaldiçoar o que Deus abençoou você está debaixo da bênção do Senhor libera esse grito de glória libera esse grito de aleluia libera esse grito de louvor a reunião não é oh Pilatos Jesus está crucificado tiraram o corpo dele e colocaram no túmulo de José de Arimateia Pilatos libera a guarda para a gente porque pode ser que os discípulos vão lá roubem o corpo dele e vão dizer que ele ressuscitou aquele impostor é o que eles dizem colocaram as guardas a fita zebrada desse túmulo ninguém sai nem resgatado e nem ressuscitado só que a Bíblia diz que no primeiro dia da semana no domingo desceu um anjo e quando esse anjo tocou no chão houve um terremoto os guardas que estavam dizendo ninguém sai daqui desse túmulo desmaiaram Jesus ressuscitou e está vivo para todos sempre sabe o que eu acho mais interessante que aqueles que estavam dizendo não vai ressuscitar é os mesmos que hoje querem cercar a nossa vida para dizer não vai ser o que Deus quer que você seja não vai viver o projeto mas o céu vai fazer a terra tremer e quando a terra tremer os soldados desmaiaram quando aqueles que te perseguem derem por conta você já está do outro lado vivendo toda a história que Deus preparou para a sua vida Jesus ressuscitou e agora eu termino Francis vem comigo de novo um lenço eu tenho aqui alguém tem um pano aí por favor o senhor me permite jogar no chão obrigado eu jogo no chão e você grita lençol no chão não dá aquele grito de crente que está orando para o mundo acabar em barranco para você morrer encostado não irmão pelo amor de Deus olha para quem está só lhe pergunto está animado varão está animado varoa quando eu jogar vocês gritam quero ver um dois três vem aqui eu acho que as meninas farão melhores um dois três meninas homens machos todos agora grita lenço dobrado segura que eu explico chega aí João as mulheres as mulheres chegam e dizem a Pedro que Jesus disse assim vai lá diz aos discípulos e a Pedro porque Pedro estava com o filme meio queimado tinha negado Jesus Jesus precisava restaurar o ministério de Pedro se eu disser para alguém aqui essa noite que Jesus está restaurando a sua comunhão com ele esta noite pode ser que acharam que você não servia mais para nada mas Deus vai te levantar com tanta graça o Pedro Jesus ressuscitou o túmulo está vazio e é bom você ir lá aí João escreve o capítulo 20 dizendo que estava correndo Pedro e outro discípulo quem está escrevendo não é João porque que ele não disse Pedro e João Pedro e eu quem tem intimidade com Jesus não se preocupa do seu nome aparecer ou não aparecer tem gente hoje em dia que se o nome dele não aparecer no cartaz ele desvia se o pastor não fizer aquele agradecimento de três páginas no fim do congresso sai gente desviada quem faz para Deus não tem nenhuma vaidade do nome aparecer quem é que está correndo Pedro e outro discípulo quem é mais novo João é claro e quem é mais velho Pedro obviamente o texto diz que eles saem correndo junto vamos slow motion câmera lenta vamos lá Pedro e João só que o João é mais novo e quem é mais novo corre mais rápido né vai João na frente a esquerda vai João chegou no sepulcro só que quando ele chega no sepulcro ele não entra por que não entra está esperando o Pedro que é mais velho chegar eu vou ter que falar rasgado mas vou ter que falar tem uma geração hoje aí que não saiu nem das fraldas ministeriais e já não quer esperar o Pedro chegar mas não acha que pode acha que faz acha que tem deu dois gritos já acha que é pregador espera aí rapaz espera o Pedro chegar você vai ter mais firmeza você vai ter mais autoridade respeite quem veio primeiro que você essa geração precisa aprender essas coisas o Pedro está cansadinho mas chega aí o Pedro chegou quando ele chegou ele perguntou ele perguntou para João o João não entrou não eu tenho juízo eu tenho juízo o João você não deu nem uma olhadinha nem uma olhadinha muito bem vamos entrar junto então para a gente explicar para eles porque que ficou um lençol no chão e um lenço dobrado vamos baixaram o lençol está no chão e o lenço dobrado explica para eles Pedro eles não são judeus eles não entendem esse mistério vou explicar João quando alguém se hospedava em alguma casa hotelaria algum tipo de pensão ele dormia à noite se ele achasse que a pensão era de ruim qualidade na cultura judaica ele levantava de manhã pegava o lençol e jogava no chão quando a arrumadeira vinha arrumar o quarto e via o lençol no chão ela logo dizia para o gerente perdemos o cliente esse nunca mais volta ele não gostou da hospedagem Jesus ressuscita e joga o lençol no chão sabe o que ele está dizendo nunca mais eu volto no sepulcro morte nunca mais o seu Cristo está vivo dá para adorá-lo jogou o lençol no chão não volto nunca mais no sepulcro morrer é só uma vez mas deixou o lenço dobrado a funcionária diria para o gerente ó perdemos o cliente ele não volta mais para se hospedar porque ele jogou o lençol no chão mas o lenço está dobrado se ele deixou o lenço dobrado isso quer dizer que ele volta para buscar o que é dele ele volta para buscar a bagagem eu não sei se você já entendeu o que é que eu explico Jesus jogou o lençol e deixou o lenço ele volta para buscar o que é dele a igreja é dele a igreja é dele a igreja é dele ele volta ele volta coloca a mão direita no ombro da pessoa da direita a mão esquerda no ombro da pessoa da esquerda oriai laia manchou e o se e ne plovia no couve manchou e as tem manchou e mine flork e ne canchou e me ne canchou e a manai ori como manchou e asu e mannou couve e me for e ne canchou e me cai segurando a mão nessa pessoa escolhe uma e diga para ela você é dele ele vai te buscar você não vai ficar para trás o lençol está no chão o lenço está dobrado você não fica correntes do inferno estão sendo quebradas aqui esta noite alianças estão sendo renovadas o céu está te visitando coloca para fora esta unção que está sendo ministrada em você aonde tiver alguém que acredita no arrebatamento seja tocado pela glória de Deus agora seja tocado pela presença de Deus agora o lençol está no chão o lenço está dobrado ele vem te buscar eu não quero que você segure na mão eu quero que você toque no ombro isso eu quero que você abrace isso meu Deus eu estou sentindo uma graça de Deus aqui Deus está me dizendo uma coisa que parece loucura Deus está passando no meio do arraial toca Agnos Day para mim meu filho pode aumentar o som do teclado para eu ouvir olha o que Deus acaba de me dizer Eduardo diga para eles ficarem em silêncio porque eu estou passando no arraial quando é que eu vou adorar pastor quando você não conseguir mais resistir ele está tocando e dizendo você é meu você vem comigo a medida que você for sentindo o nível do azeite subir dentro do vaso comece a adorar do púlpito a porta agora recebam a presença daquele que renova meu Deus meu Deus que unção poderosa não está conseguindo segurar deixa fluir o diabo o diabo pensou que assinar o teu atestado de óbito espiritual olha você adorando de novo moça olha você adorando de novo rapaz responda para o diabo que me quer e as respondeu não te alegres ao meu respeito ó inimigo meu ainda que eu esteja caído Deus vai me levantar recebe esta unção balance essa pessoa que você está com a mão nela e diga você não vai ficar para trás ele vem te buscar o lenço está dobrado você é dele podem perseguir a igreja podem fechar a porta da esquerda e a porta da direita vai se abrir uma porta no céu Jesus vai voltar a igreja será arrebatada adore 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 recebe graça recebe presença recebe renovo recebe o toque do espírito pode adorar segure a mão dessa pessoa que está ao seu lado agora meu Deus que mistério tem gente recebendo dons do espírito e eu vou ministrar do jeitinho que Deus está me mandando recebe o dom de profecia agora recebe o dom da palavra da ciência agora obreiros sejam renovados no altar agora 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 segurando a mão desta pessoa por favor minha filha minha filha você que foi convidada para cantar vem aqui a cantora que veio lá de vitória prepara para mim ali filha és fiel em todo o tempo todo o tempo tu és tão bom todo o fôlego que tem esse que eu quero que você cante aperte a mão dessa pessoa até ela dizer um glória a Deus se o glória a Deus foi baixo aperta até ela dizer um ai mas aperta chacoalha a mão dela e diz está proibido de ficar o lenço está dobrado e ele vem te buscar quer o diabo ou não quer a sua carne ou não quer o mundo ou não o seu destino é o céu de mão dada com ele levanta ele do lugar e põe ele de pé eu quero todos esses corredores fechados de mãos dadas por favor o que o que o que o que o que tem o que é Vai ser igual na casa da viúva Enquanto tiver vaso Vai ter azeite Vai encher um e vai passar pro outro Jesus vai te batizar com o Espírito Santo Aí, aonde você está Balance a mão dessa pessoa e pergunte pra ela Eu estou segurando na mão de alguém que vai ser arrebatado Dá uma olhadinha pra ela, vê se ele vai ser arrebatado Pergunta pra ela, vai ser arrebatado? Se vai ser arrebatado, está fazendo o que com a boca fechada, Santo? Te amo, Deus Tua graça nunca falha É esse hino, filha, segura só um pouquinho porque eu vou orar Quando eu acabar de orar, você canta Levante a mão desta pessoa como uma bandeira Todos os senhores também Eu só quero fazer uma pergunta Vocês estão preparados pra receber o que Deus vai mandar aqui agora? Pastor, eu não quero me envolver Você tem 40 segundos pra sair Porque depois você não vai conseguir mais Levanta a mão desse irmão lá em cima Só quero pedir algo a vocês Dê lugar pra o que o céu quer fazer aqui Aqueles que vão dar lugar Balance a mão dessa pessoa Diga, eu estou pronto Eu quero tudo o que o céu tem pra mim Levante a mão dele Enche o pulmão de ar e você vai repetir o que eu vou orar Eu tenho visto nos fazer tantas coisas nesses momentos Tanta gente vai ser levantada por Deus O diabo tem lutado tanto contra a tua santidade Mas a graça vai te abraçar Pastor, tá tão difícil Permanecer Eu te conheço, filha Eu sei que mesmo tendo pouca força Tu estás lutando pra guardar minha palavra Por isso eu estou colocando uma porta aberta diante de você Ninguém vai poder fechar Essa vontade de sumir Que muitas vezes te dá O diabo tem lutado tanto contra a tua estrutura emocional Às vezes tu tem te perguntado Será que não seria melhor se eu não tivesse nem nascido? Você nasceu por um propósito Deus te escolheu Desde o ventre da sua mãe Você vai ser tudo aquilo que o céu Quer que você seja O diabo às vezes É sugestionado Ser que você não tem valor Mas o céu está te dizendo Está escolhida E você está sentindo Uma graça tão grande Tomando conta da sua vida agora Se prepara Porque é o começo De uma nova história Segurando a mão desse irmão Eu sei que o braço cansou Levanta a mão dele lá em cima de novo Enche o pulmão de ar Eu quero ver se vocês vêm comigo pra guerra Quando eu acabar de orar com eles Filha, canta E vamos ver o que Deus vai fazer aqui Grita comigo assim ó Senhor meu Deus Nós ouvimos a tua palavra E aprendemos que o Senhor nos escolheu E ninguém pode invalidar essa escolha O Senhor morreu por mim Mas ressuscitou O lençol está no chão O lenço está dobrado O Senhor não morre mais Mas volta pra me buscar Satanás Não vai tocar na minha unção E nem na minha adoração Eu tomo posse da unção E como prova disso agora Eu vou abrir a minha boca pra adorar Ninguém me segura hoje Eu estou aguardando o meu mestre em adoração Se é verdade abre a boca pra adorar Abre a boca pra adorar Abre a boca pra adorar Pode cantar minha filha Abre a boca pra adorar Abre a boca pra adorar Abre a boca pra adorar Vamos pra cima Vamos pra cima Abre a boca pra adorar Meu Deus que coisa da vida Meu Deus que coisa da vida Me seguirá Senhor Me seguirá Senhor Eu me rendo a Ti Te dou o meu ser Entrego tudo a Ti Pois Tua bondade Tua bondade me seguirá Me seguirá Senhor Tua bondade me seguirá Tua bondade me seguirá Tua bondade me seguirá Me seguirá Senhor Continua tocando só o teclado Continua tocando só o teclado Eu preciso fazer algo aqui pelo Espírito Pastor Eduardo Eu estou numa guerra espiritual Tão grande Há uma ansiedade Querendo tomar conta de mim Eu deito a cabeça no travesseiro E os meus pensamentos Parecem que querem me devorar Deus está me dizendo algo tão sério aqui Você sorri por fora Mas chora por dentro O diabo tentou sugestionar você E você chegou a pensar Não fez nada Mas chegou a pensar Era melhor eu tirar a minha vida E não é só uma pessoa São algumas A palavra de Deus pra você hoje Não é morte É vida Você é minha Você é meu E eu vou te dar graça pra vencer Eu vou falar só uma vez Vocês que estão nesta guerra Que chega a confundir a sua mente Você entende que Deus falou com você agora Sai do teu lugar e vem aqui à frente Eu quero orar por você Sugestão suicida Está sendo repreendida na sua história Como essa geração sofre ataques Eu estou falando de casos específicos E olha o que Deus está fazendo aqui Vai vencer Vai vencer Essa moça que está com as duas mãos levantadas aqui Olhe pra mim, filho Você Sua mãe está aqui? Cadê a sua mãe? Cadê a mãe dela? Desce aqui e fica do lado dela Por favor Tem alguém aqui afastado da igreja E quer se reconciliar com Jesus esta noite? Tem alguém aqui que quer entregar a sua vida a Jesus hoje? Se tem alguém que estava afastado Ou quer reconciliar com Jesus Me dá um sinal com a mão O lenço está dobrado Ele vem te buscar Tem um rapaz ali Com uniforme Estava afastado, meu filho? Vem alguém acompanhando ele aqui, por favor É a primeira pessoa Cadê a segunda? A segunda? A segunda vida Onde está? Aqui está a segunda vida chorando Aqui está chegando a terceira vida Alguém do lado dele Aqui da mocidade Alguém do lado dele Por favor A terceira vida Cadê a quarta vida? Se estiver vindo Me dá um sinal, por favor Aqui está chegando a quarta vida Aonde está? A quinta vida Cadê você que cansou de sofrer? Achou que estava esquecido? O céu está te chamando novamente Você é de Jesus Cadê a quinta vida? A quinta vida está aqui com a mão levantada Vem alguém do lado dele aqui, por favor A sexta vida, onde está? A sexta vida Eu te aguardo O lenço está dobrado A sexta vida Onde está? Já são cinco Cadê a sexta? Você ainda tem a oportunidade Irmã, eu pedi para a senhora estar do lado dela Porque desde quando eu comecei a pregar Eu vi uma fúria do diabo muito grande Contra a vida desta moça O diabo tem atacado a estrutura emocional dela Mas ela é escolhida desde o ventre da senhora Eu vi que os pés dela brilhavam aos meus olhos Eu disse, senhor, o que é? E o senhor me disse, ela vai levar a minha palavra Há uma chama que arde dentro do coração desta moça E eu chamei a senhora aqui para lhe dizer Tu serás mãe de uma profeta Essa fúria que o diabo está tendo e lutando contra ela É porque o que o céu tem é muito grande Mas há uma graça sendo derramada sobre ela agora E no abraço que a senhora vai dar nela agora Ela vai ser renovada Ela vai ser cheia da presença de Deus Recebe o toque do Espírito Santo Agora A sexta vida chegando ali Cadê a sétima? Tem a sétima? São seis vidas para Jesus E vocês que estão aqui à frente Vieram porque estão enfrentando guerras Só que a vitória já foi liberada para vossas vidas esta noite Eu quero pedir ao pastor da igreja que ore por essas seis vidas Sete vidas Acabou de chegar a sétima vida aqui Pastor Joanir, por favor Ore por essas sete vidas E por esses que até hoje estavam enfrentando a guerra que foi revelada pela palavra Olhem aqui nos meus olhos Antes que o anjo da igreja ore O que Deus vai fazer com vocês é muito bonito É muito grande Chega de deitar a cabeça no travesseiro E parecer que tem um furacão na alma O diabo que é oportunista tem trabalhado nisso E a mente parece que entra em ebulição Mas há uma paz do Espírito sendo ministrada em vocês Pode chorar Pode colocar para fora O lençol está no chão O lenço está dobrado Ele vai voltar Pastor Joanir Recebam a oração do anjo da igreja E aí O bios